Alô galera do canal Aquamundi, galera! É um prazer e é uma alegria muito grande, galera. Botamos 15 casal, 15 casal, olha bem, botamos 15 casal pra cruzar. E os 15 casal deu super certo, galera. É, os 15 deu super certo. Já cruzaram. Até o Blurin, galera, o Blurin, ó. Vou mostrar pra vocês aqui que eu botei de novo, ó. Tá ajeitando ali o ninho que eu baguncei, ó. Ó o ovo. Bastante de ovo. Ele vai juntar tudinho de novo. Ele vai juntar tudinho de novo. Até o Blurin. O Blurin desovou. Aqui tá desovando agora, galera. Bora ver aqui, ó. Ó. Ovo que só aí, desovando. Até o que tava no vidro, galera, que eu me esqueci de tirar a fêmea. Ele desovou também, ó. Tirei a fêmea já. Ó. Desovou. Aqui também, galera, ó. O Marra cai. Com o rabo de galo. Desovou. Aqui, ó. Desovou também, galera. Tá amarelinho assim. Mas aqui você pode dizer que aqui é o isovo. O isovo desovou também. O Hellboy. Bora, bora ver. Eu acho que eu não mostrei aqui, não. Não foi lá. Eu mostrei. Deixa eu ver. Desovou aqui, ó. Show de bola. Vai ver aqui. Desovou e muito. Não foi pouco, não. Desovou e muito. Quer saber, não tem lugar pra botar tanto a beta. Desovou e muito. Galera, o que eu tô olhando é isso aqui. Ó o casal do Gold. Ó o tamanho do machozinho. Essa fêmea, o nosso amigo Aslan trouxe. Que foi errado. Duas fêmeas. Aí eu peguei esse machinho no tanque. Eu vi que tinha um ninho. Eu disse, eu acho que é dele. Botei com uma fêmeazinha. Ela tá aqui, ó. Fêmeazinha. Ó que desova bonita. O machinho. Desovou ela todinha. E você pode ver que ele é pequeno, cara. É pequeno. Deu super certo. E aqui em cima, galera. Aqui em cima. Tá cruzando, ó. Olha. Nemo Big Tail. E o outro cruzando aqui também. Aí já tem um bocado de ovo ali, ó. Dá pra ver um bocado de ovo. Agora deixa ele terminar, né, galera. Deixa ele terminar. É alegria demais, né, galera. Ver uma coisa dessa. Quando a gente bota 15, as 15 deu certo. Coisa boa da poxa. Agora é só alimentar agora e correr pro abraço. Show de bola. Tamo junto. Tamo misturado aí. Deu super certo. Fábio Martins. Fábio Martins. Dia 12 a gente tá aqui, viu. Esperando você. Pra dar aquele abraço. Na sua esposa. Seu filho aí. Se ele vir. O gordinho. O gordinho. É o gordinho. O gordinho. É madeira o gordinho. Vem se embora, gordinho. Só não vai levar jaca. Porque na mata do ronco a jaca tá tudo pequena e verde. Se não tu ia roxar o carro de jaca. Então, galera. Foi isso aí, galera. Vou alimentar aqui. Vou alimentar e vou subir pra casa, né, galera. Alimentar e vou subir pra casa. É muita coisa pra fazer, galera. Muita coisa. Muita coisa. É passarinho. É peixe. É neto pra cuidar. Mas Deus tem me dado força, tem me ajudado, tem me abençoado muito na terra. Muita gente chega assim e diz assim. Alize, você é um cara abençoado. Glorifico a Deus e agradeço. Sou abençoado mesmo. Isso não posso negar. Tô pensando em comprar uma tinta, galera. E pintar isso aqui tudo de azul. Pintar tudo de azul. Essas paredes aqui tudo de azul. E aí, o que vocês acham? Pintar tudo de azul. Pra ficar uma corzinha bonitinha. Deixa no comentário aí se fica legal aquela tinta de piso. Pintar ele todinho por fora. O tanque todo. Eu botei beta pra passar o tempo que só. Só um tempo dele. Sol, sol de torar. Desculpa aí. Um sol chega a rachava aqui. Foi botar esse casal todinho pra cruzar. Coisa mais linda. Foi botar esse casal pra cruzar. Aconteceu. Choveu ontem e tá chovendo hoje. E os peixes tá viradinho aí. Tá subiscando aqui já. Os peixes tá viradinho. O céu tá nublado. Os peixes tá viradinho. Os peixes tá viradinho. Os peixes tá viradinho. Tá viradinho. 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 Eu venho de tarde pra tirar as fêmeas. Pra garantir, né? Deixa ele dissolvar aí. E o segundo... A segunda linha de brujinho tá aqui. A segunda linha de brujinho tá aqui. Tô vendo que tem... Olha. Chega tá bonitinha, galera. Chega tá bonitinha. Que a gente dá pra ver, ó. Na folha de bananeira lá. Aqueles pontinhos amarelinhos. Branquinhos. Top. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí a segunda linha... A terceira linha... Aqui a segunda. Tem a terceira linha ali, galera. Vai ter brujinho de ir com força, ó. Vai ter brujinho de ir com força. Então... Graças a Deus aí. Continua nessa tua força aí. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E que... Não esquece não, galera. Não esquece. Deus, ele te ama. Deus, ele tem amor à minha alma. E a sua alma também. Do jeito que ele me quer, o lado dele, ele quer você. Mas meu presbítero, Eliseu, Deus vai me querer. Eu tô errado, tô do troncho, ei. Quem conserta é ele. O oleiro aqui na terra, ele conserta vaso mole. Quebrando as suas mãos, ele conserta. Mas o que eu quero dizer pra você... Que o oleiro do céu, ele conserta aquele vaso ressecado. Aquele vaso que tá rachado. Ele quebra e modela de novo. É o único oleiro que faz uma coisa dessa. É o oleiro do céu. O Jeová Jirei. O leão da tribo de Judá. Aquele que te chamou pelo teu nome. Aquele que botou no ventre da tua mãe. Te escolheu lá dentro ainda. Tu nem sonhava vir ao mundo. Ele já tem te escolhido pra você vir ao mundo. E desfrutar dessa maravilha que é esse mundo. Onde os homens estão destruindo. Então fica na paz. Em nome do Senhor Jesus. Glorifica ele, terra. Dá um likezinho, hein.